Conferindo aí as perks, prontinho, e vamos que vamos pro T-Shadow de Vitinho, já iniciou a partida soltando o Vitinho diretaço, não quis nem saber, já avistou ali o Nidash de fundo, e tentou grudar o Vitinho, o Nidash acabou não abrindo né, o T-Shadow acabou indo embora, o Nidash então consegue pegar o Valt da LT, da LT não, da Zewal, vai conseguir grudar o Vitinho agora no Nidash sem problemas, T-Shadow que está de corrupt, arruinar Thanatofobia e Force de Pined, Force de Pined aí que é o perk do pirâmide, que quando alguém toma Protection Hit, a pessoa que tomou o Protection Hit fica com o estado de quebrado aí por 90 segundos, já avistou um gerador sendo feito aí em dupla pelo Metapod e pelo Bravuto, Nidash que está dando uma segurada aí no Vitinho, o T-Shadow então não vai querer cometer essa Chase aí no Bravuto, vai virar aí no Metapod, Metapod que não dropou a check né, vai cometer a Chase no Metapod agora com o Vitinho, Metapod tentou usar a árvore aí para o T-Shadow, foi muito paciente, conseguiu, ah não, vai direto ali no gerador que está muito 9-9, a pessoa que estava fazendo esse Gen em Jagu e Volgen, o T-Shadow acabou perdendo o cara que estava nesse Gen, vai deixar o Vitinho lá agora então, ele vai fingir que vai pegar, vai voltar para o Vitinho, Metapod levanta então no Unbreak, o T-Shadow acaba errando o Vitinho no Bravuto, vai voltar direto ali para o Metapod e conseguiu a down do Metapod novamente, já avistou aí mais um gerador sendo feito, já vai conseguir grudar o Vitinho aí no Fenomenoide, ele deve pegar agora o Metapod, não tem ninguém aí para fazer o save, gerador então, primeiro gerador finalizado para o time da NK, não tem ninguém aí para fazer o palisave, vai ser o primeiríssimo gancho então do T-Shadow, já do T-Shadow subiu no Rei Leão e avistou algum sobrevivente ali de fundo, né, na John Goldin, ele deve soltar o Vitinho nele agora talvez, é o Vitinho vai diretaço para aquela John Goldin lá onde ele avistou algum sobrevivente, está dando uma procurada, ele sabe que tem alguém por aí e avistou o Bravuto passando para fazer o save, vai conseguir grudar o Vitinho aí rapidamente no Bravuto, mesmo assim ele conseguiu ainda fazer o save, ele viu os dois sobreviventes, né, cada um foi para um lado, então ele optou por comitar no Metapod, Metapod que se não tiver dead hard vai... ué, o T-Shadow não conseguiu a down, acho que se ele tivesse batido antes, tinha conseguido, talvez ele tivesse contando o BT, né. Vai continuar comitando a chase aí no Metapod, Metapod que não vai ter mais pallet aí nessa região, ele não correu ali para o carro que tinha pallet, acabou indo para o canto do mapa, conseguiu uma down free aí e será que o Metapod tem DS? E não, Metapod não tinha DS, vai acabar indo para o seu segundo gancho. Já soltou o Vitinho novamente, mais um gerador então concluído para o time da NK. Todos os sobreviventes agora neste momento estão machucados. Bravuto ainda está quebrado por conta do Force de Pined, né, então ele não consegue resetar. Mais um gerador então foi feito para o time da NK. O T-Shadow agora tem formação de todos os sobreviventes do time da NK. O T-Shadow aqui pode muito... é facilmente garantir, né, a morte do... do Metapod agora. Não tem como fazer o save aí se está todo mundo machucado, né, eles teriam que resetar para fazer esse save em dupla, mas não será possível aí neste momento. O T-Shadow então vai só garantir a morte dele mesmo. Então o T-Shadow consegue eliminar aí um sobrevivente da NK Team com 2 gen up. O arruinado do T-Shadow então foi retirado. Vai conseguir a Dawn agora do Phenomenoid. Já avessou ali o gerador do Rei Leão sendo feito também, já tem bastante sangue aí, tem alguém aí. É o Nidash que está aí, Nidash que vai tentar chegar na Palette. Deu um Dead Hard, não quis chutar o Vitinho por algum motivo. O Nidash então vai tomar a Dawn. Dois sobreviventes no chão, o último sobrevivente está machucado e o T-Shadow encontrou o último sobrevivente aí do time da NK. Se ninguém tiver Unbreakable, a partida chegou ao fim. E eu acho que chegou, hein, porque a Nia tinha Unbreakable e ela rodou logo. É verdade, é verdade, a Nia usou Unbreakable no início da partida. Não tem mais Unbreakables, o T-Shadow conseguiu encaixar aí um Slugzão brabíssimo. Mesmo se tiver alguém aí, talvez de Soul Guard, não tem como, né, já que tiraram o arruinado do T-Shadow. Nidash então vai para o seu primeiríssimo gancho. O T-Shadow sabe, né, que quem fez o save foi o Bravoto. Então, se alguém tiver Deliverance, vai ser ele. E vai enganchar o Bravoto no Basement também, cara. O Nidash já tentou o Kobe, né, pelo visto, talvez até não tenha Deliverance, já que ele tentou o Kobe. Bravoto vai para o seu primeiríssimo gancho. Nidash já se matou também. O Fenomenoid ainda não tentou o Kobe. Pelo visto ali, ele não era o Deliverance mesmo. O T-Shadow agora deve esperar, né, o Fenomenoid morrer no gancho para enganchar, talvez. Né, o T-Shadow vai só esperar mesmo. Não tem porque ele arriscar e tomar o Deliverance do Fenomenoid. Vai deixar o Vitinho posicionado ali para caso o Fenomenoid decoube. Lembrando, né, que se ele esperar o Fenomenoid morrer, o Bravoto não consegue dar o Kobe, porém o T-Shadow não quer nem saber. Ele vai arriscar mesmo. É porque ele não tem nada a perder, né, ele só precisa esperar, né, o Deliverance e já derrubar o Bravoto direto. Será, cara, será que o Bravoto tem o Deliverance? Ah, pelo mistério que ele tá fazendo aí, eu acho que tem, hein. É uma zarina, né, mano? É, zarina... Lembra do Deliverance. Deu o Hit ali, pula logo, o T-Shadow tá bravo, tava falando pra ele pular no Deliverance. Pula café, digo, Bravoto. Fenomenoid então morre no gancho. Ele deve pular no Deliverance agora. E pulou, a Hatch abriu do lado do gancho. Meu Deus. Meu Deus, ele vai pegar agora, não tem nem por que ele não arriscar esse DS. E o Bravoto não tinha DS. O T-Shadow então garante o 4K dele com 2 Gen Up. Meu Deus, a Hatch abriu do lado do gancho dele. Mano, quais as chances, mano? Pensou, cara, o T-Shadow hit antes dele pular e não derruba, mano? Que acontece muito isso, cara. Nem ferrando. Vamos agora então para a segunda partida com a NK Team de Killer. O que que eu tenho aqui, mano? Fudeu. O que que eu tenho aí? Nasci em Dead Zone, velho. Fudeu. Eu também. O ping tá normal. O ping tá normal. 6. 9. Vambora. Tem Corrupt 2, tá? Peguei tem 8. Corrupt 2. Corrupt 2. É Hunter, é Hunter. É, tem branco 2. 2, 3, 9. 2, 3, 6 Corrupt. É Hunter veio pro 8, tá? 2, 3, 6 Corrupt? Tô passando pro 4. Eu tô traço de Angundinho, velho. É Hunter tá com o meu no 8. Acho que não está down, tá? Não está down, não está down. É normal, é normal. Eu tô aqui atrás, velho. Que merda. É, gerador no 1. Tô no 1. Eu tô no 1. Tô no 1 aqui. É o link por aqui. Percebi, Debrinho. Vou pegar no 1 com o Ninja. Tomei no meu cu. Vai ter que recarregar. Recarregando, tá? Recarregando. Tô me resetando. A gente tá no 1, tá? Não vem o 1, não. Tá, tá, tá. Tá em cima do Releão do 8. Tá com puxadinha levantada. Eu tô te nevando no 4. Tá indo pro 7, eu acho. 7 pro 4. Eu fui pro 2 agora. Foi pro 7, foi pro 7. Não tá em mim, não tem mim. Tá no 7. Tá na 2. Na 2.0 do 7, tá indo pro 4. Tô resetando. Já, eu... Mano. Tô pegando o 7. Tô pegando o 7. Ela vai me ver na 2.0 do 1.2. Você tá onde, Henrique? Eu tô no 3. Onde é que você tá, Infernoide? Quero com ele. Peguei o Gen 8. Peguei o Gen 8. Não, pega o Gen, mano. Pega o Gen do Inferno do Ninja, cara. Mano, tu... O Gen do Ninja tava avançado. Eu... Eu tô na L.T. Eu tô levando pro 2. Give... Não, não, não. É... Huntress? Tá. Ela tá em mim no 2. Tá em mim no 2. Tá em mim no 2. Ele tá ali perto, velho. Eu vou pegar a Gen. Não perde tempo. Ele tem punk pra curar, mendigo. Já calma, mendigo. Calma, velho. Calma, velho. Calma. Sim, mano. Calma aí, velho. Givou, 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 givou. Ela tá indo pro meio do mapa. Tá indo pro meio do mapa. Vou dar uma olhada nos totens. Ah, achei o Arruinar. Achei o Arruinar no 7. Ela tá voltando pro Gen, viu? Se eu tivesse lá machucado. Quebrou o Arruinar no 7. É, aí tu lupa. Aí o Ninja vai... Tô voltando pro 1. Tô voltando pro 1. Acho que vai vir 8. Foi 7, foi 7. Tô no Gen do 1 de volta. Consegue tirar o Arruinar? Não, ela veio não arruinar. Peguei o Gen do 5 barra 8. Tá indo pro 8, eu acho, velho. Não, tá no main de... Sim, o main de eu tava no pano aqui, velho. Meu Deus. Vem no meu gen. Onde é o main de Geta? Porque... Vou me curar primeiro, porque eu tenho kit. Saiu o menor de um gol, Gen. Joga safe. Carregou, infernal. Joga safe, vambora. Eu vou ter que vazar daqui. Peraí, eu tava do gen do lado. Assim que tiver oportunidade, tira o Ruin. Nossa, eu tenho erro. Tô tirando. Não sei se tá em meia ainda não. Acho que tá indo pro 7, tá? Tá indo pro 7. 60 por... Alguém consegue quebrar? 60% no 1. Me que vou, me que vou. Não, me que vou não. Errou o Machado. Você aqui, Henrique. Sim, você daqui. O Corrupt já deve ter acabado, né, guys? Sim, sim, o Corrupt já acabou. O Corrupt já acabou. O Corrupt já acabou. Ela tá vindo aqui, ela tá vindo aqui. Eu vou me resetar no 6. Tô quebrando, só tem no 7. Eu vi ela indo pro 6 aí, cuidado. Tem só tem branco na Tchal do Henrique. Tem só tem 5 e na Tchal do 2. Eu vou pegar a Gen 3, tá? Tá. Henrique, tu vai pra onde? Tá aí sim. Vou pegar o gerador do... Tô aqui na Palette Jim, bro. Cara, eu vou pegar o do 3. Vou pegar o do 3 lá. Ah, tô fazendo o 7, fechou? Ok. Fechadíssimo. Eu vou cair, viu? Tá, eu vou ficar pra esse save. Eu sou o Elmaked, mano. É uma Hunter. Você vai precisar fazer o insta save e curar logo. Quando ela estiver carregando, pode ser uma boa pra fazer o save. E aí vai pro 3, avisa, tá? Ela tá indo pro 8. Tem 10. Ela tá indo pro meio do mapa, agora perdi visão. Talvez é pro 7, viu? Ela pegou machado, eu acho. Pelo que eu vi. Passei pro save. Ela foi pro 7. Ela foi pro 7. Tá vindo pra mim. Não, ela vai dar pop? Deixa eu ver se ela tem pop. Tem, 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 tem. Não, eu acho que é brutal e pop. É, tem pop. Tem pop. É 3 gen, viu? 7, 8, 5 é 3 gen, by the way. Eu vi. Eu tento sniper, tá? Vocês conseguem terminar a cura, velho? Ahn, talvez sim. Talvez sim. É, dá, 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 dá. Dá pra acabar. Não tem no edge, é brutal e pop. Ela tá indo pro 6, cuidado. Cuidado aí. Tá de boa, tá de boa. Tô fazendo o gen no meio, no Rei Leão. Ah, eu tô em mim. 8 barra 5 o meu gen. O meu gen tá bem avançado no 3, que tá 80. O meu tá 50 no 7, é 3 gen. Tira aí. Qualquer coisa dá um pré-livre, Inferno de do 3. Eu vou, eu posso sair aqui do 3, por aí. Tem que ter em 10s. Tem em 10s ainda. Tem palet de no 2, tá? Terminei. Eu tô morrendo aqui, eu acho. Não, não tomei. Agora eu vou tomar no 2. Ah, tem gen 8, 5. Eu termino no 7. O meu 10s acabou, velho. Eu preciso de uma cura, esse par. Eu tenho uma make-t. Eu tenho uma make-t. Vem 8 barra 5 no Rei Leão. Tô indo, tô indo. Tô indo. 70%. Estão todos em machado em mim, mano. Ele tá com o meu no 2. Termino no 7. Ela tá com 2 machados. Um machado. Deixa eu aproveitar, tá quase acabando. Tá recarregando, tá recarregando o 2. Tô tentando chegar no 3. Nice, perfeito. Bora. Mano, eu vou fazer esse gen do... 8 barra 5, tá quase pronto. Não, não, tá no 2, tá no 2 ainda. Quebrou a palet de gen do 2. Acho que tem gen no 2, tá? Acho que tem gen no 2 pra fazer. Tem gen no 8. Vai vir me no... Não, não vem me entre isso. Tá indo pro 5, tá indo pro 5. Tá indo pra check, acho que vai ir pra Rei Leão. Vou pegar gen no 2. Olha, eu sou sprint. Seria uma boa... Eu seria uma boa pra fazer o 8. Caralho, tá todo mundo aqui. Caralho, Debrini. Ela tá vindo pro aqui, tá vindo pro aqui. Fudeu, Debra. Jogo muito. Jogo muito. Debrá, Brini. Nossa, errou feio. Vou que vá, vou que vá. Eu vou ficar fazendo gen do 8, tá? Quando você estirar. Sim, só não vem pro 2 nem pro 8. Jogo muito. Nice, Henrique, boa. Meu gen tá 30. Eu tô no 8 aqui, mano. Mano, eu acho que não tem no edge. Eu acho que é brutal. Porque eu não sou... É, é meio difícil ter no edge, né? Ela tem mim ainda. Give-o, give-o, give-o. Ela tá comitando o pior do cara. Eu tô ajudando o Infernoide no 2 aqui. Perfeito. Tô no 8 aqui no gen também. Tá, então pega o 8. Ah, tá com o Henrique, não give-o não? Tá no Henrique, eu tô no 8 fazendo gen. Tem mim, também. Eu tenho sprint. Tá de boa se ela virar em mim. Tem um Adrena. Ninguém, né? Tá oitento gen aqui. Nijás, você pode pegar o portão. Portão, eu vou portão do 7. Vou ficar campando o portão do 7. Ah, eu vou campar o 2 aqui. Quando eu chegar no portão, ele termina. 2, quer dizer não, 3, viu? 3. Tá, é... Comecei a abrir, comecei a abrir o 7. Também comecei. Perfeito, perfeito. Mano, se o Henrique... Se ele pegar o Henrique, é perfeito. Sim. Ele tá slugando ainda? Nossa, perfeito, perfeito. Beleza, beleza. 5 pontos, 5 pontos. Vamos fazer ponto pra porra. Sim, bro. Agora é nóis de sub de novo, né? Sim. Ah, tá. Henrique jogou muito bem ele também, no finalzinho. É, mais ou menos. Você acha que você podia ter segurado mais? Nossa, aquele Valtburguês. É, só tipo... Sei lá, tipo... Na última aqui. Agora, vamos agora para o time de sobreviventes da Karma ainda, né? Só que agora vamos trocar de mapa. Vamos para o segundo mapa dessa MD2, que é o Tower. Tá vendo aí as perks. Prontinho. E... Vamos que vamos pro... Não. Não pode ser, velho. Texedo puxou o lendário... Trapperzão... Feado um rosa... E mochila roxa. Texedo aí que já... Tá posicionando as traps aí... Em lugares completamente estratégicos. Texedo aí que também está de corrupt. Save the best. E duas perks ainda não reveladas. Lembrando que o Texedo é... Main Trapper, mano. Tenho medo. É bem interessante. E já estão desarmando as traps do Texedo. Já o Texedo tentou fazer um mindgame ali... Monstruoso. Porém acabou não conseguindo. Já vai tomar... O stun. Já vai tomar aquele blind maroto da bombinha também. Texedo vai se manter comitando a Chase aí... No Bravoto. Bravoto não. No Fenomenoid. Já desarmaram aí... Duas traps aí... Do Texedo. Vai manter comitando a Chase. E vai conseguir o hit agora no Texedo. Vai manter comitando a Chasezinha. Ele vai posicionar a trap zona agora... No loop que o Fenomenoid está. O Fenomenoid então só segura a W para outra pallet. Mais um gerador então... Concluído aí para o time da NK. O Texedo já levou muita pallet embora, hein, cara. O time da NK continua desarmando aí muitas traps. Já posicionou mais uma trap. Agora o que será que o Fenomenoid vai fazer? Tem pallet e tem trap em todo lugar. Mais um gerador então. Ih, será que ele vai cair? Nossa, ele desviou. Ele viu a trap e conseguiu desviar ali lindamente. O Texedo então ganha no Mind Game. Consegue a primeira down. E com esse hook aí... No Fenomenoid... O Texedo garante a vitória para o time da Karma. E o autometa pode... Cair numa trap que armou no Adon Rosa, mano. Deu o Mind Game aí. Vai... Achei que ele ia continuar tentando fazer o Mind Game. Não quis continuar fazendo. Fingiu que ia comentar a Chaser. Tiradora... Pera, o que? É... Bloqueou? Acho que deve ser a porquida... Ah, aliança reprimida, mano. Pra volta ali está de aliança. Será que ele vai pisar na trap? Meu Deus, ele viu a trap. Não vai pisar na trap. Vai acabar tomando o primeiro hit. Save the best do Texedo aí. Está com três stacks já. Quem for salvar aí tem que tomar muito cuidado. Texedo deve garantir aí o Struggle agora. Vou optar agora por quebrar a palha da Jungle Jim, né? Deixar o caminho livre. E... Será que o Save the Best vai... É, o Save the Best só vai facilitar aí a down do Unidash. Texedo aqui vai tentar pegar um hit aí só pra estacar o Save the Best. Ou não, Texedo vai esperar o BT, mano. Texedo está esperando o BT aí do Unidash. BT já acabou. O Unidash Fenomenoide vai pro chão. Ele não vai querer arriscar o DS. Ele vai pegar ali o Unidash que fez o save mesmo. Vai garantir aí o primeiríssimo gancho do Unidash. Mais um gerador então finalizado para o time da NK. E o Shadow vai revelar aí mais uma Plurik. No caso, Pop Goal The Wizard. Acabou escutando um sobrevivente machucado aí na... Na Kutawber. Vai manter comitando a Chaserzinha aí. Na... No Metapod que vai pro chão e vai também pro seu primeiríssimo gancho. Cara, o Fenomenoide tá no chão ainda, mano. Coitado, mano. Tadinho do Fenomenoide, mano. Vai tomar a Bleed Out, cara. Vai garantir então o primeiríssimo gancho do Metapod. Vai dar mais um Pop aí. Nesse gerador. Vai comitar a Chaserzinha agora no Bravoto. Será que cai? Será? Será que ele viu a Trap ali? Passou pela Trap e não caiu. Deixando quase pisou, meu Deus. Aquela Trap ali tá muito malvada. Tá bem camuflada ali. Mas acho que ambos já perceberam a Trap, né? Sem problemas. Vai tentar o Mind Game do Trapper louco. Acabou não dando certo. Vai manter comitando a Chaserzinha aí. E... O Bravoto deu o Valtzerá. Nossa, Bravoto. Vai pro chão. O Tshedo consegue um belo long hit. Bravoto que vai pro seu primeiro gancho. O Tshedo já enlouçou todo mundo uma vez. Mais um gerador então finalizado para o time da NK. Já posicionou aí mais uma Trapzinha. Vai dar uma checada no gerador mais longe possível do gancho. Acabou encontrando aí mais um Pop. Caraca, o Pop do Tshedo tá tendo um valor aí absurdo. O Tshedo vai manter comitando aí a Chaserzinha no Phenomenoide. Phenomenoide que já tá ligado nas Traps aí que tão nessa região, né? Já que ele viu o Tshedo armando basicamente todas. Mas ele não viu a Trap aí na palitidinha, hein, cara? E ele tentou o Stun, né? Acabou não dando certo. Phenomenoide acaba indo pro chão. Vai ser seu segundo gancho. Ele sabe mais ou menos o gerador que tá sendo feito. E o último gerador então concluído para o time da NK. O Tshedo dá o baitzinho ali de Headlight. Contornou por fora. Será que ele cai? Caiu, caiu. E a última por aqui do Tshedo revelada. Ninguém escapa da morte. O Tshedo então vai voltar diretamente pro gancho. Será, cara, que ele consegue encaixar um Slug? E meu Deus! Ele esqueceu da Traps, cara. Será que caiu mais uma? Save the... Ih! Ih, tá. Nossa, se ele rodar essa palit... Ele vai rodar. Nossa, esse cara é muito ligeiro nas Traps. Não tem como, cara. Tentou varar, acabou não conseguindo. O Phenomenoid ainda está no chão. O Phenomenoid tá quase tomando o Bleed Out. Vai pro chão agora. O Tshedo vai garantir aí seu segundo gancho. E a Hatch tá aí, cara. Na jungle gym que o Phenomenoid acabou de ser levantado. Nossa, quase conseguiu varar esse hit. Ué! Ué! Acabou trombando com o Tshedo ali, o Phenomenoid, que vai ficar no chão. O Tshedo tá gostando de eslugar o Phenomenoid. A Nia passou muito perto ali da Trapszinha. Eles vão só abrir o portão e meter o pé. Deu o Dead Hard ali. O... O Nidash, Auto Metapode então. E Nidash garantem seus escapes. O Bravoto acaba morrendo no gancho. Cara, existe a possibilidade de ele pegar a Hatch, hein, mano? Será? Será que dá tempo de deixar ele chegar? Será que ele tá lá? Ele tava lá, consegue então o escape. Então é isso. GG aí. Vitória para o time da Karma. Deixa eu só ver uma coisinha rapidinho. Tá certo. Então é isso. Muito obrigado aí pela participação do NK Team nessa quarta edição. Espero vê-los na quinta edição aí da War of the Fog. Então parabéns pra Karma. Vocês estão classificados para as quartas de final. Quem quiser ver a tabela é só dar exclamação tabela. Tô atualizando lá no site em tempo real os resultados. Quem quiser ver... Tô atualizando lá no site em tempo real os resultados.